O Bate-Papo Empreendedor de hoje é daqui do Centro de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa do SEBRAE, Palácio dos Campos Elíseos, que já foi até sede do Governo do Estado de São Paulo e um local super inspirador. Por exemplo, para o Vitor Hugo Matos, estilista. Você nasceu onde? Como é que foi a tua infância, Vitor? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, na zona portuária do Rio, no bairro que chama Saúde, o Gamboa. Eu cresci lá até os meus... eu morei lá até os meus 18, 19. Depois fui morar em outro bairro do Rio, voltei para lá um tempo e fiquei, depois, um tempo grande ainda, morando no Morro da Conceição, que é uma área bem... uma região bem tradicional, assim, boêmia do Rio, é o início do Rio de Janeiro, assim, bem em frente ao Porto. Sempre tive essa expressão artística bem latente, né? E aí, por influência principalmente da minha avó materna, eu cresci no meio desses materiais todos que eu trabalho hoje em dia. Então, desde criança eu já produzia acessórios, sempre cresci no meio, vendo a minha avó produzir artesanato, todo tipo de artesanato, assim. E meus pais também acabaram que, durante um período da vida deles, hoje em dia eles voltaram, inclusive, a mexer com isso, acho que muito por influência minha. E também, com os meus pais, eu fui tendo esse convívio com esses materiais todos e cresci brincando de produzir acessórios, assim. E aí, hoje em dia, eu profissionalizei esse hobby, né? O empreendedorismo está na veia. Foi através de um amigo que o Vitor Hugo começou a pensar grande. Como desde criança ele produzia colar, brinco, peças para a cabeça, foi convidado para abordar no acervo deste amigo. Eu nunca tinha abordado, mas topei, falei, bom, por que não? Não hesitei. E aí deu super certo, a gente fez um editorial super bonito e tivemos essa imagem, assim, bem forte. E aí, um ano depois, um tempo depois, surgiu esse convite de participar do projeto Estufa, que tem curadoria da Dacre de Viate, que é um escritório de informação e tendência sediado no Rio, comandado pela Olivia Merquior. E aí ela me convidou a participar do projeto Estufa, que é um projeto de novos designers na São Paulo Fashion Week. E aí, de início, eu hesitei e falei, será, Olivia? Eu não sou um estilista, não sou formado em moda, eu sou autodidata no que eu faço. Então, fiquei um pouco receoso, assim, de produzir roupa. Mas aí ela me incentivou, me empurrou, assim, e eu aceitei o desafio. E aí, pelo Estufa, a gente tem, a gente é resguardado por eles durante três temporadas. E a gestão nesse ramo? Como é que você concilia isso? Gerir a sua empresa e também produzir? É, a gente vai tentando, assim, né? Como marca pequena, eu sou eu e eu, né? Eu sozinho dentro da marca. A não ser nesses projetos maiores, como a São Paulo Fashion Week, eu consigo ter uma equipe junto comigo. e arcar com esse custo, né? Consequentemente. Então, a gestão vai meio que andando paralelo, assim, com a produção, né? E eu produzo manualmente todas as peças, a não ser uma coisa ou outra que eu consigo terceirizar. Mas como geralmente são composições mais complexas, que vêm muito da minha mão mesmo, né? É um trabalho bem solitário, assim, né? Bem autoral. Então, acaba que eu centralizo tudo. E ao longo desses anos, quatro, cinco anos que eu tenho, me entendo como marca, assim, eu fui tendo a obrigatoriedade de me aprimorar juridicamente, assim, financeiramente, como gestão de organização. Mas quem quer mexer nesse segmento que você tá, com moda, qual a dica que você dá? É gostar do que faz. Eu acho que é o básico, assim, é fazer o que faz com amor, com dedicação, com boa intenção, ter referência. Você não pensou moda? Não. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata como ator. Como ator. É. Aí você é autodidata e tem que ter a perseverança, né? É. Criatividade, né? É. É, tem que perseverar realmente, assim. Que não é um meio, é uma competitividade muito grande, né? Tem muita gente fazendo. As turmas, as faculdades de moda formam por ano, sei lá, mais de 100 pessoas. Você imagina 100 pessoas sedentas por trabalhar, né? Por trabalho, sentando no mercado de trabalho ao mesmo tempo. Eu acho que você precisa ter alguma originalidade, né? Buscar alguma autoralidade, assim, do seu trabalho. Algo que se destaque. Algo que você veja que não tenha, talvez, né? Buscar uma, essa autenticidade, assim, talvez. Como é que você vê o Vitor Hugo daqui 10 anos? Eu gostaria de estar tão apaixonado pelo que eu faço como eu sou hoje. Porque eu acho que isso é o que me dá estímulo de produzir. Se eu puder estar um pouco mais amparado a nível de gestão financeiramente. Com mais conforto, assim, como marca. Eu acho que é um desejo bem grande. E podendo colaborar e contribuir com outros artistas que eu admiro, outras marcas que eu admiro também. É um desejo. Me fala um artista aí, aquele que te chama a atenção. Esse cara é o... Ah, muito, já. Imagina vestir a Bjork, por exemplo. Um sonho. Bethânia é uma ídolo também, que eu adoraria que ela usasse peças minhas. Ou alguns ateliês de bordado. Ateliê Lessage, por exemplo, que produz bordados para Chanel. Tem um trabalho lindo. A gente tem muito a que aprender ainda. Muito a que aprender também. Porque... Acaba que as técnicas que eu executo é um pouco técnica que eu mesmo crio. Então, acho que tem uma estrada grande de aprendizado também ainda. Não tem nada pronto. No que o Sebrae te ajudou? Bom, primeiro, de mim kubá aqui nesse prédio. Que é um privilégio, eu diria, de trabalhar aqui dentro. E de ter um espaço. Eu estou recém-chegado em São Paulo. E de ter essa oportunidade de estar aqui, num espaço que é muito inspirador para o meu trabalho. Acredito para todo mundo que é inevitável não ser afetado pela arquitetura e pelo clima daqui. Além disso, eu acho que tem uma... Eu me sinto bem resguardado, assim, no sentido de ter... De qualquer necessidade que existir, que o Sebrae possa me amparar, de ter esse amparo instantâneo, assim, né? E muito proativo. E acho que também no sentido de conectar, me conectar com outras profissionais, né? Seja de moda ou startups ou empresas que possam criar algum vínculo frutífero, assim. Acho que tem sempre essa conexão. O trabalho do estilista a gente pode encontrar nas principais revistas de moda, filmes, clipes e, claro, festas tradicionais. E o Vitor fala sobre, também, carnaval. As peças que você cria para o carnaval, como é que elas são feitas? Conta um pouquinho pra gente dessa parte. É, eu comecei lá atrás fazendo acessórios que fugiam... Que fogem um pouco do convencional, assim, né? Então, produzia... Eu sempre gostei muito de produzir acessórios de cabeça. Que eu acho que é um território bem livre e infinito de possibilidades, né? E acaba que o carnaval olha pra isso, né? Inevitavelmente tem esse teor da fantasia. E o carnaval é um período onde eu trabalho muito, onde existe muita demanda de produção, né? De venda de peças. E eu, geralmente, produzo peças únicas. E por ter esse caráter lúdico, né? E fantasioso, assim, você tem uma infinidade de possibilidades a explorar. E eu adoro. Acho que é o que eu mais gosto de fazer, assim. Para alguma escola em especial? Não, eu faço pra encomenda. As pessoas anônimas e famosas que encomendam, que querem vestir alguma peça minha. Ou seja, pra um baile, ou uma... um bloco, uma festa particular, enfim. Tem famosa nesse meio? Ah, tem alguns. A própria Sabrina Sato, a Pabllo Vittar, algumas atrizes, Camila Pitanga, a Mariana Chimenez. E é mais pro carnaval do Rio de Janeiro? Não, daqui também. O baile Vogue é um lugar onde eu trabalho bastante também. No último, eu vesti a Glória Maria. O estilista já participou de muitos desfiles, como a São Paulo Fashion Week e outros. Eu já contribuí com o Fernando Cozendei, fazendo cenografia, que também é um pouco de como eu me expresso. Hoje em dia, menos, mas já produzi algumas cenografias, assim, ao longo desse tempo. E aí, já fiz alguns... três desfiles com ele na Casa de Criadores, que é um estilista carioca também. Já produzi uns acessórios pra uma outra marca que participou do estufa há um tempo atrás, que era a Era Brasil. A gente fez uma colaboração de acessórios pra eles. Já fiz algumas colaborações de acessórios também com o Isaac Silva, que é um estilista daqui... É da Bahia, mas reside aqui em São Paulo e desfila na Casa de Criadores também. E você participou também do Shark Tank, né? É. Como é que foi? A gente foi um super aprendizado, assim, me preparar pro programa, porque eu tive uma consultoria financeira e jurídica, assim, com a Ilana Horta. E aí a gente montou, durante um mês, um plano de negócios pra apresentar... E até fiz um estudo a nível de marca mesmo, que nunca tinha feito, por exemplo. E foi um aprendizado grande pra mim entender também como empresa, né? Porque acaba que esse não é a minha fortaleza. Minha fortaleza é a criação, né? Criar. Então, meu expertise não é negócios, não é setor comercial também, propriamente. Então, foi bom, assim, foi um aprendizado muito grande e um frio na barriga enorme também de gravar um programa de TV, apesar de ser ator nessa hora num... Com os tubarões lá, né? É, com os tubarões, que eles também, né? São figuras enormes, assim, né? São super empresários e... Mas foram muito generosos comigo, assim, de um modo geral. Tanto eles quanto a produção do programa também. E a gente gravou e eu levei meu ateliê inteiro, praticamente, todas as peças pro programa. E você conseguiu com o investidor? Consegui. O Caíto, no final, foi o último a dar o feedback, né? E aí ele topou a minha proposta, me fazendo algumas condições, né? Na negociação, que foi parte do valor aportado, ele direcionou pra eu prestar uma consultoria de matéria-prima pra Tilibim, de onde ele... Da empresa da qual ele é dono. E parte do valor pra produção de produto, né? Da minha marca e outra parte do valor pra marketing da minha marca. Então, agora a gente tá nessa negociação mais efetiva. Momento é bom, da Vitor Hugo Matos. Esperançoso. Que bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Com o Vitor Hugo Matos Estilista, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. E aí Com o Vitor Hugo Matos Estilista, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. Seja que se inscreva no canal. Com o Vitor Hugo Matos Estilista, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. Com o Vitor Hugo Matos Estilista, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor.